E aí, gente? Tudo bacana mais uma vez aqui no canal? No vídeo de hoje temos mais um vídeo de comprinhas lá da Shopee. Então, bora ver! Antes de começar as comprinhas, então, eu vou estar começando com os recebidos desse mês e, gente, eu quero começar com as peças da Prieto. É uma lojinha lá do Instagram que vocês conseguem comprar através do site dela, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição, que ela faz as peças artesanalmente, tá? Tem brincos, colares, pulseiras. Gente, uma coisa mais linda que a outra. E o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês, esse brinquinho aqui que eu tô usando, que é a peça mais linda. As peças são de ródio, então a matéria-prima aí é um pouco diferenciada. E, gente, eu amei muito. Ela enviou nessa caixinha aqui, tá? E uma das peças, como eu falei pra vocês, é esse brinco. E a outra peça é esse colarzinho aqui, que também é de ródio. Eu vou deixar uns takes passando pra vocês aí mais de perto. Que ele é uma plaquinha fininha de metal e tem um pingentezinho por cima. E, gente, as peças brilham bastante. São, assim, um cor prateado muito bonito. Eu gostei muito das peças e tu consegue ver que tem bastante qualidade. Então, como eu falei pra vocês, veio dentro dessa caixinha, ó, personalizada com o nome da marca. Veio uma cartinha. E veio esse papelzinho manteiga aqui, né, com o nome da marca. E veio esse cartãozinho aqui também. Muito fofinho, com todos os dados aqui. E, gente, eu achei tudo muito lindo, né? Como eu falei pra vocês, vieram dentro desse pacotinho aqui, que eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Veio nesse papelzinho aqui e dentro veio a bolsinha. Que eu achei a coisa mais fofa, olha só. Essa bolsinha, assim, meio que de juta, parece. Tipo um linho, não sei direito. Você consegue guardar suas peças aqui dentro, ó. Fica a coisa mais fofinha. Eu amei essa embalagem aqui, que tu consegue carregar as tuas peças se tu for viajar. E cada item veio dentro desses pacotinhos, aqui dentro desse saquinho. Então, eu amei muito as peças. Muito lindas e muito obrigada. Gente, o link de todas as lojinhas dessa lojinha aqui do Instagram vai estar pra vocês na descrição. Vale muito a pena estar conferindo. São peças artesanais. Essas daqui de ótima qualidade. Vai durar horrores. Então, vale muito a pena o investimento, tá? São peças um pouquinho mais carinhas, mas não é nada absurdo, tá? Na faixa de 80 e pouquinhos reais, cada colarzinho, cada brinquinho. E eu achei que vale muito a pena. E, inclusive, eu já vou, terminando esse vídeo, fazer minha comprinha lá, porque ela me enviou também um gift card. Então, muito obrigada, Laís. Um beijo pra ti. Eu amei muito as peças. E pode enviar mais que a gente quer. O próximo recebido é do Ataís Atelier Estrelus, tá? Gente, quando eu recebi essa caixinha e vi esses produtos que tem aqui dentro, eu surtei. Eu achei tudo muito lindo, assim. Tudo muito... Muito... Tu consegue ver que teve um cuidado que é, tipo, muito lindo. Também são acessórios artesanais. E, gente, é a coisa mais perfeita da face da terra. Sério, eu amei muito. Já fiz fotinho pro Instagram, já postei nos stories. Por isso que se tu não me segue no Instagram, vai lá seguir a Jazz Estrela, vai estar aparecendo pra ti aí na tela. Que eu compartilho muita coisa em primeira mão contigo lá. Então, vale muito a pena tá conferindo, tá? Então, veio tudo aqui dentro, assim, embaladinho certinho. E, gente, eu tô, assim, apaixonada. Tudo num saquinho, assim, ó, personalizado. Gente, que coisa mais linda. E é, tipo, muito fofo. Olha pra esse brinco. É de miçanga. Ela que faz tudo, gente. É tudo muito lindo. E eu amei esse cartãozinho que vem no brinquinho pendurado. As peças são muito bem feitas, gente. Eu amei demais. Fica a coisa mais fofa, tá? O primeiro, então, foi esse brinquinho aqui de cereja, que eu amei demais. Muito lindo mesmo, tá? O segundo também é um brinquinho. Eu não sei lidar com o tamanho fofura de acessórios, gente. Olha que lindo esse brinquinho de banana. Esse brinquinho também é feito de miçanguinha, gente. São bananinhas. Olha que coisa mais fofa. Também vem nesse cardzinho. Aqui atrás vem falando um pouquinho da empresa, se eu não me engano. É, como você cuidar da sua peça, tá? São acessórios feitos à mão. Aqui ensina a manutenção dos acessórios. Que é aquela coisinha de sempre, né? Evitar cuidado com químico, tomar banho e tudo mais. E é um brinco muito fofo também. Esse terceiro brinco, gente, eu pirei quando eu vi ele. Eu achei muito lindo. Que são panteras cor-de-rosas. Se não são uma coisa mais fofa, eu não sei o que são. Gente, esse brinco é muito fofo, muito perfeito. E são brinquinhos, gente, muito levinhos. Porque são só miçanguinhas e ou elástico ou nylon. E, gente, muito fofo. Não tô sabendo lidar. A única coisinha, assim, que eu não gostei nesse brinco em específico foi esse feixinho porque ele já tá ficando pretinho só. Mas você pode trocar e botar outro feixinho. Porque o brinco, gente, vale muito a pena ter. É muito lindo. A gente não vai encontrar isso aqui em nenhum outro lugar. Eu nunca tinha visto na minha vida. Então vale muito a pena estar conferindo a lojinha dela. O link vai estar na descrição. É lá do Shopee, tá? Gente, as últimas peças, mas não menos importantes aí desse recebido da Estreluz. É essa bolsa maravilhosa de miçanga. Gente, imaginar. Eu nunca imaginei na minha vida que dava pra fazer bolsinha assim. Mas muito perfeita. Veio uma florzinha. Veio um lacinho. Ela é toda azulzinha. Ela é muito linda, gente. Dá um charme no look isso aqui. Que, meu Deus. No meu caso, eu tenho um celular muito grande e não cabe aqui dentro dessa bolsa. É uma pena. Porque senão eu sairia muito com ela. Mas se eu tenho um celular menorzinho, gente, cabe de boas aqui dentro. E é a coisa mais fofa. Ela é todinha de miçanga. Muito linda. E pra combinar com essa bolsinha, ela me enviou esse choker aqui de miçangas. Que eu nem experimentei ainda, gente. Pra ver como que fica. Deixa eu colocar aqui. Pra ver. Que bonitinho. Acho que eu vou até ficar com ele agora. Porque eu achei muito fofo, gente. O que vocês acharam do colarzinho? É uma chokerzinha. Ele é de metal, tá? E daí em volta tem as miçanguinhas. E eu achei muito lindinho. Achei muito fofinho. E foram esses os recebidos. E vamos agora pras comprinhas. Que, gente, essas comprinhas aqui estão meio assim. Meio confusas. Meio esquisitas. Tem várias comprinhas que teve uma promoção de 1 real, 90 centavos. Não lembrou certo lá no Shopee. E daí eu fiz algumas comprinhas bem aleatórias. Eu vou mostrar pra vocês hoje. Então eu vou começar com pacotes aleatórios aqui. Eu já deixei eles meio abertos pra facilitar, tá? E esse primeirinho aqui, gente, é uma cartela de adesivos de unha. Que eu comprei. E eu acho que foi 90 centavos, tá? Vem assim nessa embalagenzinha, dentro do pacotinho normal. E são vários adesivos coloridinhos. Tem smile, tem corações, tem listrinhas, tem bolinhas. E eu quero decorar minha unha, né? Que tá bem feia, como vocês podem perceber. Eu quero colar postiças e decorar com esses adesivinhos aqui. E daí eu conto pra vocês lá no Instagram se eles são bons, tá? Mas em primeiro lugar, então, veio esses adesivinhos aqui, ó. Próximo pacotinho, este daqui. Esse, o pacote em si não tem plástico bolha, mas a pessoa enviou num isoporzinho desse daqui. Esse daqui, gente, vocês não vão conseguir ver muito direito, porque a iluminação aqui tá bem iluminada, né? Mas é aquelas esponjinhas de lava-copo. Vou tirar do plástico pra vocês verem melhor, tá? Ó, então ela vem assim, a esponja e o cabinho que você conecta, eu acho que é assim. É, ó. E daí você consegue lavar dentro dos copos que são mais finos, sem precisar tá se matando de enfiar a mão, né? Então eu achei bem legal e também foi 90 centavos, então eu achei que valia a pena comprar pra testar e ver se funciona mesmo. Se lava legal os copos, então tu coloca o copo aqui, tipo, 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 e fechou. 90 centavos eu achei que valia a pena pra testar, então. A próxima comprinha, então, veio nesse pacotinho aqui. Que isso aqui também foi 90 centavos, gente. Isso aqui eu comprei pra minha cachorrinha. Pra quem não sabe, eu tenho uma cachorrinha, mas ela mora com o meu noivo e minha sogra. Até a gente ter a nossa casa. Então, foi esse brinquedinho aqui pra doguinhos. E eu achei legal porque aqui no meio ele parece ter, tipo, um metal, um negocinho que, tipo, mantém a forma. E por 90 centavos eu achei que valia a pena comprar pra dar pra ela brincar, gente. Que ela não tem nenhum assim. E achei fofinho. É feito de tecido, assim, parece tecido de tapete, sabe? Então eu achei que valia a pena. Gente, esse próximo pacote aqui é o pacote da alegria, né? Porque são acessórios que eu tô vendo aqui. E eu já tinha aberto, tá? E aconteceu que veio um dos produtos quebrados. Então eu pedi reembolso e já fui reembolsada no dia que esse vídeo tá indo pro ar, tá? É um brinquinho fake, tá? Que são três em um. Ó, são três brinquinhos em um. Um de pérola e dois de strass. Veio dois desses, só que um desse veio quebrado. Ele veio todo mole, essas partes aqui. E esse aqui veio mais rígido. Mas ainda assim, se eu forçar, ele quebra. Então esse aqui eu achei que não valeu a pena. E não foi barato, tá, gente? Mas, enfim, eu não gostei. Não recomendo esse aqui, tá? Embora ele seja muito bonito, ele estragou muito fácil na viagem. Vou até tentar colocar aqui pra vocês verem como é. Mas, assim... Não achei que valia o dinheiro, porque um veio quebrado, tá? Então... Mas, basicamente, é pra ele ficar assim, na orelha. Como tu tem que apertar muito pra ele ficar, ele quebra fácil. Então, esse brinco aqui eu não recomendo, tá? Mas eu vou deixar o link pra vocês. Mas os outros produtos da lojinha eu amei. Só esse aqui que não vale a qualidade, né? Vamos pro próximo, então. Os próximos acessórios são dourados. Só que, assim, eu sei que não duram nada dourado da China. Não dura, gente. Não dura mesmo. Mas eu comprei dourado porque não tinha prata e eu queria muito esses itens, tá? Então, o próximo é um brinquinho. Também imita tipo um piercing fake, tá? Veio aqui dentro dessa embalagem, que eu vou tirar pra vocês verem melhor. E ele é todo de pérolas. Assim, eu não gosto muito de pérolas. Um caiu no chão, parabéns. Eles são de pérolas e dourados. Só que, assim, eu não tinha opção prata, então eu tive que pegar a opção dourada. E eles são assim, ó. Aí, essa parte que você enfia na orelha e essa pérola maior é como se fosse a tarraxinha. E ele fica assim, ó. Tipo, parecendo um outro piercing maiorzão desses daqui. E eu achei bem bonito. É só uma pena mesmo que não tinha prateado. Daí eu peguei dourado. Então, eu só vou tentar usar o máximo, assim, pra vídeo. Porque eu sei que se eu for sair com ele, capaz de eu suar e ele ficar preto no mesmo instante, assim. Porque essas coisas, assim, funcionam comigo dessa forma, gente. Eu uso coisa dourada, ela fica preta na hora. Quando é porcaria, né? Quando é coisa boa, não. Ah, gente. Esse aqui, ó. É o mesmo que eu coloquei aqui. Só que esse aqui tá quebrado, como eu falei pra vocês, né? Então, nem vou tirar do pacote, ó. Aqui a peça escorrendo. Uma pena. Comprei dois porque eu queria usar um de cada lado, né? Porque eu tenho toque. Eu queria que os dois ficassem iguais. Mas... Veio quebrado. Então, a gente tem que, né, relevar. E, gente, esses daqui... Eu amei demais, demais, demais. Eu queria muito esses anéis. Só que eu só encontrei dourado. Então, a gente aceita e chora. Ou aceita, compra e chora quando fica preto, né? Mas, enfim, são anéis que estão muito em alta. Em lojinhas aqui do Brasil, eu acho muito caro. Principalmente se for de Instagram. É, tipo, uma faixa de 100 reais um anelzinho assim. E eu não tenho coragem de pagar, gente. Até porque são bijuterias também. Só que duram um pouco mais que bijuterias convencionais, né? Mas, assim, vou pôr aqui pra vocês verem no dedo. Pra vocês verem mais de perto. Eles são perfeitos, gente. Esse aqui é um Yang. Branco com azul. E esse aqui é uma margaridinha. E eles são dourados. A coisa mais linda. Eu não sei lidar, gente. Olha pra essa perfeição. É muito lindo. Gente, é muito lindo. E esses dourados aqui, gente, eles... Não parecem ser aquele dourado que vai ficar preto logo. Porém, eu morro de medo, gente. São anéis tão lindos. Eu queria ver se eu consigo encontrar spray de verniz fosco? Brilhante? Não sei qual é que vai. Pra passar nos anéis pra eles não perderem a cor. Porque eles são muito perfeitos. São muito lindos. E eu achei, sim, que valeu muito a pena. Mas eu amei demais esses anéis. E eu espero um dia encontrar eles prateados. Porque eles são lindos. Zero defeitos. O próximo veio nesse pacote bem fininho. Ah, tá. Esse aqui, gente, é aqueles colágenos para os olhos aqui. Que eu já testei aqui no canal também. Já tinha comprado de outra vez. E esse aqui foi R$0,90. Aquele colágeno normal. Que eu queria comprar de novo pra testar de verdade. Porque na vez que eu testei um vídeo com vocês. Eu coloquei e logo tirei pra terminar a maquiagem. Mas esse aqui eu quero testar. Deixar uns 15 minutinhos no olho. Pra ver se hidrata mesmo. E conto pra vocês lá no Instagram. Então, mais uma vez, se você não me segue. É só me seguir. É Just Step. Então, vamos pro próximo. Porque tá acabando. O próximo pacotinho é este daqui. E esse aqui... Ah, tá. Esse aqui, gente, é uma tatuagem fake. Que eu comprei pra testar. Pra ver se eu gosto. É uma rosa. Eu achei muito bonita. Eu quero colocar no braço. Pra ver se eu acho legal. Já comprei uma outra outra vez. E achei que durou bastante. Durou alguns dias. E eu achei bem legal. Então, eu peguei essa aqui. Que é coloridinha. Pra ver se eu acho bonito, né? Pra ver se eu gosto. Não tenho coragem de fazer tatuagem de verdade, né? Então... Eu peguei só essa aqui mesmo. Pra ver se eu acho bonito no braço. Ou aqui nessa parte. Ou aqui nessa parte do braço. Pra ver se eu gosto. E eu achei, assim, bem bonita a tatuagem, tá? Então, eu espero que fique bonito no braço também. Penúltimo item desse vídeo, gente. Veio aqui nesse pacotinho. E é uma máscara facial. Que eu também paguei, se eu não me engano, 90 centavos. E essa é dessa marca Pink Pink. Eu acho que é japonesa, tá? E essa aqui é uma máscara de alga. Pra controle de oleosidade. E ela é pequenininha até. Não é tão grande. E parece ter bastante líquido aqui dentro. Então, eu não vejo a hora de testar também. Eu adoro máscara facial de hidratação. E sempre fica bem hidratado o meu rosto, tá, gente? E dizem pra colocar na geladeira. Pra aplicar ela geladinha, assim, no rosto. Essas máscaras. Que fica bem gostoso. Então, eu vou testar dessa forma. E conto pra vocês o que eu achei. No Instagram, beleza? Aqui é tipo um... Ai, gente. Eu não sei o nome disso aqui. Vai estar passando foto pra vocês aí. Que ele, tipo, veio montadinho assim. A cor era aleatória, tá? E veio azul. Que ele é tipo de você montar e brincar com ele. E transformar no que você quiser. Eu não sei ao certo. Ó, mas ele mexe aqui, ó. Ele desmonta todo, gente. Só sei disso. Eu tô com medo de quebrar. Porque ele é bem duro, assim. Ele não é maleável. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Abri outro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Que loucura. Ó. Ele se abre todo. Eu só sei disso. Tava a 90 centavos. Confesso pra vocês. Tava a 90 centavos também. E daí eu comprei esse trequinho aqui. Que... Muito, muito doido. Gente do céu. Que loucura. Olha como eu consegui montar de volta. Eu achei que por 90 centavos valia a experiência pra comprar e ver qual era, né? Então é isso aí. É esse trequinho aqui. E esse item aqui é de um plastiquinho bem... Aquele plástico seco mesmo, sabe? Que parece ser oco e tudo mais. Mas por 90 centavos eu achei que valia a pena. E eu achei bem legal, assim, pra tu tá brincando e transformando em outras formas. Então eu achei... Gente, eu tô aqui parando pra analisar e eu acho que o nome desse vídeo vai ser compras inúteis no Shopee. Porque, gente, foi só coisa estranha. Não foi, não? Coisa podre. Ai, gente. Tô cada vez pior nas minhas compras. Fora os recebidos, essas comprinhas assim foram bem... Nada a ver, né, gente? Tanto é que eu gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reais nessas comprinhas aqui, né? Nessas fajutinhas assim. Foi tipo... 7 reais. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Comenta aí o que achou dessas comprinhas, se você gostou. Se você já testou alguma dessas coisas ou já tinha comprado também. E se você costuma fazer comprinhas aleatórias no Shopee. Porque, gente, eu acho que esse vídeo foi o vídeo mais inútil desse canal. Ai, meu Deus. Que decadência. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Um beijo grande no coração e até a próxima.